Uma pequena praça tem a forma triangular. As medidas dos lados desse triângulo são raiz de 37, 4 e 3. Qual a medida do ângulo oposto ao maior lado? Vamos lá. Pessoal, qual é a jogada aqui? Primeiro passo, quem seria o maior lado? Com certeza, opa, seria aqui, inimigo agindo. Com certeza o maior lado é a raiz de 37, que vai ser 6 e alguma coisa. A raiz de 36 é 6, então a raiz de 37 com certeza é maior que 4 e que 3. Então eu vou colocar aqui, esse cara é o maior lado. Aí aqui temos os lados valendo 4, um lado valendo 4 e o outro valendo 3. E aqui temos o ângulo, que eu vou chamar de ângulo alfa. Aí como é que é a lei dos cossenos, pessoal? Vamos lá. A ao quadrado, é o maior lado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno de alfa. Aí é só substituir. Vou até colocar aqui. Esse cara aqui seria o A, esse cara aqui seria o B, e esse cara aqui seria o C. Aí é só substituir. vai ficar a raiz de 37 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC. Isso vezes o cosseno do ângulo. O cosseno de alfa. Legal? Deixa eu até apagar aqui. Aí, pessoal, é só fazer a continha aqui, tranquilamente. Raiz quadrada de 37 ao quadrado vai ser igual a 37. Isso é igual a 4 ao quadrado, 16, raiz de 9, menos 24 vezes o cosseno de alfa. 37 é igual a 24 cosseno de alfa. 37 menos 25 é igual a menos 24 cosseno alfa. vai dar 12 é igual a menos 24 cosseno alfa. Então, cosseno alfa é igual a menos 12 sobre 24. É a mesma coisa. Se eu multiplicar por menos 1 é como se eu multiplicasse aqui por menos 1. Então, menos 12 sobre 24. Isso aí é a mesma coisa que menos 1,5 cosseno alfa. Qual é o ângulo que tem o cosseno igual a menos 1,5 cosseno alfa? igual a mais 1,5 cosseno alfa. A gente vai usar a ideia da simetria aqui. 1,5 cosseno alfa. E aqui, menos 1,5 cosseno alfa. Menos 1,5 cosseno alfa. Mais 1,5 eu posso falar 1,5 cosseno alfa. Que é a mesma coisa. Então, qual é o ângulo que tem o cosseno valendo 1,5 cosseno alfa? Pessoal, qual é o 60? Não é isso? 60. Aí, eu vou usar aqui a simetria. Então, aqui é 90. Então, 60. Para chegar a 90, 30. Então, é 30 de um lado e 30 do outro. 90 mais 30, 120. Então, esse ângulo aqui, ele vale 120 graus, gabarito, letra B. 30 de um lado, 30 do outro. Show? Beleza?